Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. E hoje quero convidar você a mais um lindo vídeo aqui do canal, onde nós vamos descobrir quais são os segredos que essa pessoa guarda lá dentro do coração. Muitas vezes os segredos que ela não ousa expor ao mundo. E muitas vezes, inclusive, nem sequer ousa se conscientizar. Ela procura não pensar naquilo. Mas que segredo é esse? O que é que ela não conta pra nós? Então, juntos, você e eu, vamos estar descobrindo tudo isso. Nós também faremos a nossa oração do perdão, escrita com tanto carinho pela Viviane Manfro. Aliás, a Viviane é um instrumento, né? Ainda na espiritualidade, essas orações ela recebe, ela vem pra ela, né? E ela compartilha, ela doa aqui pro canal em forma de amor incondicional. Por falar em forma de amor incondicional, quero desafiar vocês naquele canal novo, que é o bastidores, arroba cristal, sol, lua e estrelas, onde a gente coloca aí, divulga o trabalho de colegas de todas as áreas, que nós fechemos, essa semana que se inicia hoje, até o final da semana, mil inscrições. mil inscrições, nós estamos chegando nos quatrocentos. Eu desafio você a me ajudar a chegar nos mil inscritos essa semana. Esse trabalho, ele pode não significar muito pra poucos, porque pra muitos que são divulgados ali, significa muito. Eu sempre vou e olho nos canais que eu indico e eu vejo lá, olha, eu vim através, eu vim com uma indicação do canal novo da Cristal, eu vim atrás da Cristal, gente, eu fico tão feliz, eu vejo lá as inscrições subindo. Todos eles tiveram inscrições, todos. E isso é uma alegria imensa pra mim. Então, vamos continuar ajudando esses canais, sabe? Assista o videozinho que eles postam no meu canalzinho lá. É um canalzinho pequeno, né? Mas é realmente, ele é um canal beneficente. Então, vai lá, assista o videozinho onde é falado, depois vai no link da pessoa, se inscreve, coloca um comentário, faz o teu ato de amor incondicional esse final de ano. Eu te desafio, nessa semana, a ajudar pessoas. Você vai estar, não vai te custar nada. É só clicar no quinto link aqui, no canal, e se inscrever, assistir. São vídeos pequenininhos, dois, três minutos, às vezes menos. Aí você clica no canal da pessoa depois disso, vai lá, se inscreve e deixa um comentário. Pra você não custa nada, pra quem recebe, é muito. É muito. É gratificante. Pra você que for fazer isso, eu vou ver o teu nome na inscrição, e eu vou fazer uma oração especial pro teu anjo da guarda. Que você tenha algo muito especial nesse final de ano. Que Deus te abençoe. Olha, eu quero agradecer muito a tua vida na minha vida. Sou muito grata por tudo, por você estar aqui. Como vocês sabem, eu tenho o costume de levantar entre um minuto pra meia-noite. Vou levantar? Não, nem fui dormir. Eu sempre tô fazendo administração à noite. Um pra meia-noite, até um pra uma. Eu abençoo a todos que participaram do canal. Ou então, se eu tô muito cansada, eu vou dormir até um minuto antes das três e faço a oração até um minuto antes das quatro, abençoando a todos os que, de alguma forma, se manifestaram nos vídeos. Seja por comentário, seja por like, seja por assistir. Eu vejo na notificação. Muito obrigada pela vida de vocês na minha vida. Bora lá. Já falamos bastante, né? Meu chazinho aqui pra... Chá de... É um chá que a gente compra pronto, que é pro pulmão, né? Eu tô focou. Mas vou melhorar logo. Faz uma semana e pouco que eu já tô assim. Então, já deve estar melhorando. Bem, vamos à nossa oração do perdão. Eu agradeço as almas que por meu caminho passaram e deixaram as lições mais doídas. Lições de abandono, de rejeição, de humilhação e dor. Pois sendo essas almas que assim se portaram em minha vida, me ensinaram a não me colocar como vítima. Me ensinaram que posso ser amada e respeitada em primeiro lugar por mim mesma. A essas almas que porventura me feriram em alma ou em físico, agradeço a lição de não me tornar como elas e emana a luz do perdão e do amor. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e agradeço. agradeço a todas as almas que vieram na dura lição de me disciplinar o meu agradecimento por ter aprendido o discernimento e a sabedoria. A todas as almas que me fizeram chorar, agradeço poder limpar minha alma de dentro para fora e assim poder enxergar melhor um novo mundo. A essas almas eu agradeço a lição do ódio e hipocrisia, pois não me tornei igual. A essas almas eu emano a luz que foi purificada em meu ser, para que eu possa olhar o outro como a mim mesma. A essas almas que não sabem o que fazem, utilizando a escuridão para os seus atos egóicos, eu perdoo e emano a paz para suas jornadas. Agradeço as lições e as liberto do meu viver. Não preciso mais, eu já aprendi e modifiquei a minha vida no espiral do universo. As liberto do meu caminho, as deixo no seu caminhar. Não as levo comigo, deixo que possam se curar e o evoluir. Curada estou com todo o sentimento, de todo o sentimento de prisão, vitimismo, injúria, injustiça, medo, que possam estar atrelado ao meu passado. Curada e transmutado todos os sentimentos e emoções em meu coração e alma, eu sou uma alma livre e amada pelo universo, abundante e próspera em toda a sua plenitude, pois eu aprendi a me perdoar e a perdoar o outro, a sentir muito e a sentir o outro, a me amar e amar o outro, agradecer com a minha vida o Criador. gratidão, 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 gratidão. Amém. Pessoal, essa semana é a vez do Cigano Pablo, tá? Na quarta-feira, eu trarei o vídeo do Cigano Pablo aqui. E hoje à tarde, tem aí uma viagem bem interessante que eu vou trazer pra vocês. essa viagem aconteceu no final de março desse ano e eu gostaria de compartilhar alguns detalhes lá com vocês, ok? Vó Cigano Santa Sara. Primeiro a gente vai ver que tipo de energia essa pessoa costuma ter com ela, né? Quais são os segredos. Mas a energia é da pessoa, não com relação a você. É a energia, assim, que tipo de energia essa pessoa carrega. Ela é uma pessoa bondosa, uma pessoa apaixonada, é uma pessoa poderosa, o que que tem essa pessoa? E lá no final, a gente vai trazer também aí o que que o coração dela guarda de tão importante, o que que tem lá dentro de tão poderoso. Vó Cigana Santa Sara e Cigana do Ouro. A gente não quer saber só da pessoa, né? A gente quer saber também algo sobre o seu momento. Vou pedir ao Lorde Ganesha que traga algo aí para o seu momento. Uma palavra, um conselho, uma observação. Uma observação. Vou separar o terceiro deck, a Cigana do Ouro. O segundo deck, Santa Sara e o primeiro deck. Nós vamos começar com Vovó Cigana. Para você que escolheu, Quarto Verde, A Pedra do Amor Incondicional. A energia que essa pessoa tem com ela é uma energia de fé. Essa pessoa carrega dentro dela uma energia de acreditar, de ter fé. Porém, existe um lado que é conhecido com a High Priest, que é a papisa, a das orações, como manipuladora. E às vezes, essa pessoa age um pouco como manipulação. ela às vezes se vitimiza um pouco, tá? Essa é uma pessoa que às vezes se vitimiza um pouco. Ela tenta manipular. Mas ela também, com certeza, é uma pessoa que ora bastante, que tem fé, que acredita. Ah, não, mas ele é ateu, ela é à toa. Ah, não, até é. Mas, olha, não importa. Ela pode até falar disso, mas dentro dela ela tem um crer muito forte, tá? É uma pessoa bastante sábia e tem o equilíbrio. Por isso que ela pode ser manipuladora. Ela sabe ser fria. Ela olha nos seus olhos e sabe dizer que tudo está bem, tá? Isso é dela. E talvez a coisa não esteja tão bem. É o jeito de manipular também as emoções, tá? Para essa tiragem eu vou usar pouquíssimas cartas. Não é necessário muitas cartas. essa é uma pessoa a cobra tem vários significados, mas ela é uma pessoa que desperta fácil a paixão. A cobra é falsa? Não. Nessa situação eu não vejo ela como falsidade nem como traição. Ela é uma ela é uma pessoa bastante quente. Ela gosta da coisa. Ela gosta de curtir uma paixão. Mas ela também é uma pessoa amiga, uma pessoa companheira, uma pessoa que sabe ser fiel quando é necessário. Ela é uma pessoa que ela tem como princípio a fidelidade. Ela pode se apaixonar, ela pode ser tesão, paixão, mas ela tem algo que mantém ela mansinho lá dentro. Ela pode até demonstrar amizade quando no fundo ela tem um certo sentimento no caso com relação a você consulente. Essa pessoa bastante muitas vezes ela é vista como irresponsável, mas não. Essa é a alegria jovial. É uma pessoa que pode estar com 80 anos, mas ela gosta. Ela gosta da alegria, ela gosta das novidades, ela gosta de viver a vida de uma forma... Você pode ver os jovens, não importa a idade que essa pessoa tem, crianças e jovens gostam da companhia dessa pessoa. Ela tem um carisma especial. Essa pessoa, aqui como a cobra já dizia, é uma pessoa bastante quente, apaixonada, tesão, desejo. É uma pessoa saudável também, é uma pessoa com uma... Ela significa a transparência também, tá? Ela é bastante transparente nas questões dela. Ela é uma pessoa que gosta de viajar e curtir a vida. Então, essa é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa incrível, ela gosta de viajar, ela gosta de pessoas jovens, crianças, ela trata bem todo mundo igual. É uma pessoa na área profissional dela, eu vejo grande parte dessas pessoas que trabalham aí com curas, com... se preocupam com a área de saúde, né? Muitos dos que vocês trouxeram aqui tem algo relacionado a cuidar de pessoas, né? Curar. É claro que nem todos para os outros e paixão, todos aqui, todos que vocês trouxeram são pessoas realmente apaixonadas pela vida, mas também gostam de um bom sexo, tá? Vamos ver aqui o que o Vladimir tem para complementar. olha, essas duas viraram. A lua, essa pessoa, ela é uma pessoa bastante sonhadora, é uma pessoa que já enfrentou muitas dificuldades, por isso ela se torna, quando ela é amiga, ela é uma pessoa sempre pronta a ajudar as pessoas em dificuldades, né? Sempre ali, ela entende os problemas da pessoa, talvez essa questão da área de saúde que fala, essa pessoa sendo um bom ouvinte, mesmo que não formado ou formada na área de psicologia ou qualquer situação, ela sabe ouvir os problemas dos outros, né? Digamos que alguém vai lá, desabafe, conversa, essa pessoa sempre tem uma solução, uma palavra amiga ou simplesmente um ombro para, né? Estou aqui, estou pronta para te ouvir, quero te ajudar, ou então, porque o melhor amigo não é aquele, dizem que o melhor amigo é aquele que fala a verdade, não, a gente quando tem algum problema a gente vai desabafar, a gente quer poder falar, né? E não ser criticado pelo que já está passando, pois essa pessoa sabe ouvir os problemas. Essa pessoa tem uma alma bastante pura, eu creio que ela tem uma alma mais antiga e por isso que os jovens e crianças se sentem tão bem na presença delas, porque ela sabe ofertar segurança, ela passa, por mais que essa pessoa também possa ser jovem, mas ela passa essa segurança de bem-estar para os outros, tá? Essa pessoa é uma pessoa que gosta de uma boa vida, tá? e gosta de viajar, gosta de estar pelo mundo. Essa pessoa é uma pessoa muito poderosa, tanto que ela vem fechando aqui com chave de ouro, tanto faz se você trouxe um homem ou uma mulher, essa é a descrição literalmente sobre essa pessoa. E você que escolheu o deck da vovó cigana, gostaria que você me falasse se essa pessoa realmente é assim. É uma pessoa que gosta de aventuras, viagens, gosta de uma boa vida, estrutura, né? E é uma pessoa amiga, é uma pessoa amável, é uma pessoa que tem um jeito gostoso, um jeito ingênuo de sorrir, né? E isso cativa as pessoas. Vamos ver aí o coraçãozinho dela. Essa é uma pessoa que sempre está pronta para abraçar e ouvir você. É uma pessoa amiga, é uma alma amiga, é uma alma que completa. Ela dá a impressão que ela sempre vai, aliás, é uma alma que protege as pessoas. Para você, do Lloyd Ganesha, as descobertas, o momento afortunado da sua vida. Isso é para você, consulente. Isso aqui era sobre a pessoa, agora para você, um momento de descobrir grandes novidades, um momento de aprender na vida, um momento de prosperidade em todos os setores da sua vida, para você que escolheu o deck da vovó cigana. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e muito obrigada pela sua vida na minha vida. Tchau! deixa aí o teu joinha e comenta aí se a vovó cigana e o Vladimir acertaram realmente sobre esta pessoa. Agora nós vamos ver aqui Santa Sara Kali com a pedra turmalina, não, turquesa, perdão, com a turquesa. Essa energia, essa pessoa é uma pessoa um tanto quanto muitas vezes negativa, um pouco apavorada, afobada, não sabe o que vai fazer, como vai agir. Muitas vezes é uma pessoa um tanto quanto complicada para consigo mesmo. Pode parecer. Você vai observar essa pessoa, ela é uma pessoa que ri muito, muito, mas ela também usa isso como uma máscara. Ou ela é uma pessoa que se fecha, ela usa como máscara, porque ela nunca sabe como agir. Ela perante os outros parece assim o poder, mas para si não é lá essas coisas, porque ela é uma pessoa que tem traços muito fortes do enforcado. Em momentos de dificuldade, ela nunca sabe como deverá agir. Uma pessoa sofredora, portanto. Nem sempre as pessoas que sentem sentem isso demonstram isso. é uma pessoa bastante curiosa, sempre quer saber de tudo, sempre está ali, mas é um pouco agitada, um pouco agitado, né? É uma pessoa que parece que sempre tem ou fala que tem dificuldades e não tem, ou então ela finge que não tem, mas tem, ela não mostra a verdade. É uma pessoa que guarda muitos segredos dentro de si, é uma pessoa que tem muita, a mente dela é muito agitada, é uma pessoa que pensa demais e por isso tem até algumas, isso é um tanto quanto clínico, são pessoas que até muitas vezes aqui chama-se de radei, 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 eu não sei o nome exato disso em português, mas são pessoas que elas são agitadas, porque dentro delas tem uma tempestade, ela não demonstra o que ela pensa de verdade. É uma pessoa rodeada de amigos e sempre está pronta a conhecer novas pessoas. Ela gosta de conversar por si só, ela é agitada, ela gosta de conversar, gosta de estar rodeada de pessoas, ela não ela não consegue ficar só, ela é muito agitada para ficar só, tá? Essa é uma pessoa que não tem uma vida fácil, ela tem algumas coisas aí na vida dela que ela realmente e parece que ela atrai muitos problemas para ela, né? Situações, pessoas que quando tem algum problema correm para quem? Para ele ou para ela. E acaba essa pessoa acaba adquirindo a energia é como uma esponja, tá? E ela pode não demonstrar, mas ela carrega isso com ela. olha, essa pessoa, ela gosta, tanto ela gosta de estar sempre rodeada de pessoas que em muitos casos os relacionamentos dela, quando você vê, já tem alguém novo aí na área, né? É uma pessoa que tem uma energia incrível, 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 mas os relacionamentos dela tem energias boas, por exemplo, ela tem uma amizade aqui, ali, 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 ela limpa a energia de todo mundo, ela traz tudo, ela absorve tudo para ela, ela cata o sofrimento do outro. É uma pessoa, se você tem um relacionamento com essa pessoa, eu posso te dizer que essa pessoa é uma das tuas almas gêmeas, se você escolheu esse deck, a pessoa que você pensou é uma das tuas almas gêmeas, né? E ela tem, ela é uma pessoa fiel, uma pessoa simples, uma pessoa bacana, tá? Digamos que você esteja aí falando de um milionário, o coração dela é de um mendigo, digamos que você está falando, não importa de quem, ela tem um coração, eu não estou dizendo que por ser mendigo tem um coração puro, não, o que eu quero dizer, um coração humilde, um coração puro, um coração verdadeiro, tá? Essa pessoa, ela sofre muito por ser assim, porque tudo aquilo, as pessoas vêm até ela e jogam todos os problemas, e essa pessoa, ela gostaria de poder ajudar as pessoas, ela não consegue resolver, ninguém consegue resolver o problema do outro, cada um tem o seu problema, né? Cada um tem a sua situação. coração, o coração, o coração é uma pessoa que tem um coração repleto de amor, lifter, você sabe que essa pessoa com relação a você, ela é super apaixonada, tá? E ela é fiel a esse sentimento, por mais que ela pode ter uma vida caótica, parecer caótico, parecer até que ela gosta de outra pessoa, é de você, que essa pessoa gosta, é por você que essa pessoa está apaixonada, e esse enforcado também significa que se essa pessoa tem um outro relacionamento, presta atenção, se existe uma outra pessoa, ela não quer magoar essa pessoa, e o amor por você a deixa assim, desesperada. Pra você, um novo início, pra você eu vejo um período de novos inícios, eu vejo um período novo, um novo ciclo se abrindo pra você, tá? Isso é a tua vida consulente, independente disso aqui que fala do ser de amor, de luz lá. Pra você, vem aí um novo início, um início brilhante, tá? Cristal, esse vídeo, ele é temporal? Não, ele é atemporal. O momento que você for abrir, lá tem uma mensagem pra você. já agradecendo o cigano Vladimir e Santa Saracali, gostaria que você me dissesse se a descrição da pessoa que você trouxe se encaixa aí nessa, nesse descrever da pessoa. Se é isso mesmo que essa pessoa tem lá dentro dela. A pé da perita fala da temperança. Essa é uma pessoa muito paciente, é uma pessoa que tem, olha, ela, e você tem, as pessoas em torno dela precisam ter paciência. a temperança fala de uma pessoa bastante calma que pensa muito bem antes de tomar atitudes, é uma pessoa que se você está procurando uma resposta urgente, essa pessoa não tem pra você. ela é uma pessoa bastante calma, ela faz as coisas lentamente, essa é uma pessoa que come a sopa quente pela borda, ela não tem pressa, ela sabe esperar, ok? Vamos lá, o que que a cigana do ouro quer falar pra você? É necessário ter paciência, tudo ao seu tempo. Hoje eu nem indiquei nenhum vídeo, mas eu vou trazer pra todos vocês uma oração de Maria passa na frente e outra trazendo um benzimento muito poderoso, tá? E é claro, bom exercício de atração que nunca é demais, né? no quarto link eu vou trazer um vídeo que complementa sobre essa pessoa e no quinto link eu vou trazer aquele o link do canal do beneficente, tá? é uma pessoa um tanto quanto lenta, mas é uma pessoa que gosta de viajar, de passear, é uma pessoa que gosta de aventuras, porém aventuras mais seguras, tá? Os caminhos, os lírios, ela realmente é uma pessoa bastante calma, tudo com ela a seu tempo, o navio é uma carta lenta, tá? Os caminhos falam que ela, aquilo que ela deseja, ela realmente atinge, ela vai, ela luta e pronto. E essa pessoa também mostra que ela quer você nos caminhos dela por muito tempo. A carta dos lírios fala da paz, da harmonia, da tranquilidade, da pessoa boa da qual estamos falando, tá? A cruz fala dos momentos carmáticos, dos momentos de dificuldade que essa pessoa já enfrentou na vida dessa pessoa. Esses momentos estão literalmente se acabando. Essa fase está sendo cortada, eliminada da vida dessa pessoa. É uma pessoa, por isso que você, por isso que requer paciência. É uma pessoa que já passou por tanta coisa que ela até tem medo de se arriscar. Então, ela faz tudo muito bem calculado, muito bem, né? Mas ela tem um caminho certo. Pra onde ela decidir, ela vai, tá? Então, é uma pessoa que pelas experiências que a vida já lhe mostrou, aquilo que no passado aconteceu ou que está terminando de acontecer e está sendo tirado desse momento, esse novo período que vem aí vem muito mais seguro, mais sólido, porque está tendo bem mais cuidado na vida, né? Então, é necessário compreender esse momento de passagem. É um momento de cura, né? É uma pessoa bastante, ela, em geral, é uma pessoa muito positiva, ela acredita, ela tem certeza daquilo que ela quer. Mas, os tombos, a vida já lhe mostrou tanto que é necessário ir com calma. saíram os dois, sim. Se por acaso você se perguntou se você veio a essa tiragem querendo saber se essa pessoa ainda está nos seus caminhos, sim, absolutamente sim. Se você quer saber se essa pessoa ainda tem algum tipo de sentimento, sim, absolutamente sim. e se absolutamente sim, essa pessoa ela está passando por essa fase difícil, é uma pessoa que esteve muito fechada num período, mas agora ela vem porque ela já está se sentindo mais leve, ela consegue ressurgir das cinzas aí. Essa pessoa teve um livramento pela espiritualidade, ela está sendo, ela é muito protegida, tá? A lua é uma pessoa até por isso ela é mais lenta porque ela é uma pessoa bastante sonhadora. Essa pessoa ela tem os sonhos dela, o desejo, né? Os desejos dela. As dificuldades foram cortadas, agora é hora dos grandes sonhos dela começarem a se concretizar. A cigana do ouro e o cigano Vladimir nos mostram alguém então saindo de um período difícil e ressurgindo das cinzas. O seu, a pessoa que se trouxe, a sua situação condiz com essa tiragem, eu quero ouvir de você, tá? Então, essa pessoa carrega um aperto no peito um certo medo, mas agora lentamente ela ressurge, ela vai se fortificando com a ajuda espiritual que ela tem e com a fé. E eu acho que por isso que me veio muito essa necessidade de, é, dessa oração, Maria passa na frente, tirando todas as dificuldades das vidas, tá? No coração, aqui diz que essa pessoa diz pra, né, ela tem, ela quer dizer pra você deixe os teus problemas, as tuas tristezas de lado e venha para os meus braços porque eu quero você comigo. Ou seja, aqui é bem recíproco, talvez você também tenha passado por essa dificuldade e essa pessoa pede que você deixe de lado os seus problemas e confie nela, ela saberá te entender, tá? Pra você é um momento de fartura, de felicidade, de colheita, de prosperidade. A de Ganesha diz que é um momento de fartura total, tá? Então daqui pra frente a fartura na tua vida não é só com relação ao financeiro, mas também com diz com o emocional, com a saúde, é você trazendo, indo pra um caminho de equilíbrio novamente, tá bom? Que Deus abençoe a todos, espero que você tenha gostado desse vídeo e deixe aí o teu feedback colaborando aí. À tarde tem um videozinho pequeno, mas bem interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Foi aí uma viagem que eu fiz no mês de abril. Março pra abril. Beijos!